A Copa do Mundo de 2002 foi marcada pelo Penta Campeonato Brasileiro, que liderado pelo trio de R's Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, alçou o Brasil ao posto mais elevado do futebol mais uma vez. Porém, se aquela Copa foi de festa para os brasileiros, o mesmo não pode se dizer dos italianos. É isso mesmo, 2002 foi o ano do Penta, mas também de um dos maiores roubos da história dos mundiais. E é sobre a bizarra eliminação da Itália na Copa da Coreia e do Japão que vamos falar no tempo de acréscimo do recortes da bola. Mas antes, já vai deixando o seu like para que este vídeo seja recomendado para mais pessoas. E claro, se inscreva no canal para mais histórias da Copa do Mundo. A Copa de 2002 representou um marco na história dos mundiais, já que era realizada pela primeira vez em território asiático e com dois anfitriões, a Coreia do Sul e o Japão. Antes do início do Mundial, muitos duvidaram que estas duas seleções fossem longe, mas ao longo da competição, estas interrogações foram caindo por terra. Para surpresa de muitos, ambas as seleções avançaram na primeira colocação de seus grupos, sendo que a Coreia do Sul foi muito além e chocou o mundo ao terminar a Copa na quarta colocação, ficando próxima de disputar a decisão do torneio. Esta campanha heróica, porém, recebeu uma enorme mancha. No duelo entre Coreia do Sul e Itália, pelas oitavas de final, o clima já se mostrava hostil para os italianos. Na arquibancada, os coreanos expunham a frase De novo, 1966. Relembrando a vitória da Coreia do Norte sobre a Azurra naquele Mundial. Apesar do clima hostil, a Itália saiu na frente no primeiro tempo com Christian Vieri, pouco tempo após Buffon pegar um pênalti da Coreia. Tudo parecia ir bem para os italianos, porém, Seol, no fim da partida, empatou, levando a decisão para a prorrogação. Neste momento, entrou em cena o trio de arbitragem equatoriano, liderado por Bayron Moreno, que viria se tornar o alvo de ódio dos italianos. Isto porque a Itália teria um gol legal anulado pela arbitragem, e ainda veria o craque Totti receber o segundo cartão amarelo por simulação. Numa decisão completamente exagerada de Bayron Moreno. No final das contas, a Coreia do Sul anotou o gol de ouro com o atacante Anjung Huan, determinando a épica classificação da equipe asiática e expondo uma ferida eterna no futebol italiano. Tanto é que o autor do gol coreano, que jogava no Perugia da Itália, foi dispensado após a Copa. Tamanho foi o ressentimento dos italianos. Já o árbitro Bayron Moreno sumiu do mapa e voltou as manchetes em 2010 ao ser preso nos Estados Unidos com 6kg de heroína. Dá pra acreditar? E aí, gostou da história? Então deixa o like e se inscreva no Recortes da Bola, e aproveita pra conferir o vídeo que fizemos sobre todos os mascotes da história da Copa do Mundo. Tá aí na tela, é só clicar. Até a próxima! Tchau! Tchau!